Por meio de uma videoconferência com a participação do governador Eduardo Leite, foi lançado o Banri Tech, um programa do Banri Sul para promover a aceleração de startups e fomentar a inovação na área de serviços financeiros. Também participaram do lançamento o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia, Luiz Lambi, e o presidente do Banri Sul, Cláudio Coutinho. O Banri Tech aproxima o Banri Sul do ecossistema de inovação e tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul. O Banri Tech vai amplificar as oportunidades, tanto para os empreendedores como para o Banri Sul. O programa terá quatro pilares, o Hub Space, o Hub Startup, o Hub Venture e o Hub Education. Para desenvolver o programa de aceleração de startups, o Banri Sul firmou um acordo com o Tecnopuc para a prestação de serviços de capacitação e consultoria técnica especializada. O Banri Sul já foi e continua sendo a referência e a alavanca para os investimentos, inclusive em tecnologia e inovação no Estado. E mais uma vez ele assume esse protagonismo, ajudando a estabelecer uma plataforma que vai permitir conexões entre empresas, startups, entre as pessoas, para aflorar esse melhor espírito criativo, criando novas soluções, criando novos negócios, novas plataformas e assim sendo, certamente, um espaço para a vanguarda no Rio Grande do Sul na tecnologia. E aí E aí